Jornal da Manhã. Cidade é um Jornal da Manhã. 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 da noite, né? Deixa eu fazer um convite pra você que mora na região de Horizonte, é, Caethinga, ali em Pacajus, né? É, casas novas em Horizonte, sem entrada e a primeira prestação você paga já morando, grande oportunidade. Casas prontas para morar, localizadas próximas ao centro de Horizonte, financiada pela Caixa Econômica, com subsídios, o programa Minha Casa Minha Vida garanta a melhor negociação, também temos desconto da construtora, anota aí o telefone, mas você liga no horário comercial, três 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 meia zero zero trinta e três, três 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 meia zero zero trinta e três, você que mora na região de Horizonte, Pacajus, Itaitim, enfim, naqueles circunvizianças ali, certo? Aribaldo já comprou a dele lá. Escritório de Advocacia Ronaldo Pipe, único escritório credenciado pelo Instituto de Defesa do Consumidor. Você se associa para ter os seus direitos de consumidor protegidos em relação a cheque especial, cartão de crédito, financiamento de veículos habitacional. Ligue trinta e cinquenta e cinco, setenta e oito, cinquenta e cinco. E o Hotel Parque das Fontes, o maior e mais belo hotel da costa leste do Ceará. Fica ali na Praia das Fontes, em Beberibe, faça a sua reserva com o amigo Wellington Farias, pelo fone três três dois sete, três quatro três dois. Hotel Parque das Fontes, o mais aconchegante do litoral leste. César Figueiredo, você chegou meio chateado em Ceará, mas eu não sabia que não dava mais, né? César, não dá pra pensar que o time que em doze partidas que ele disputou, ganhou uma, vai ganhar em sete, vai ganhar seis. Mas, até que eu vou bem, né César? Só que eu vou bem, não resolve. Boa noite. César Figueiredo. Boa noite, Admilson, boa noite a todos presentes, boa noite sempre especial ao torcedor vinícone. Admilson, eu quero com muita brevidade falar aqui do Carlos Fred, que é uma pessoa que eu conheci durante muito pouco tempo, mas a gente pode com certeza determinar que ele era uma pessoa leve, o Carlos Fred era uma pessoa com espírito muito tranquilo, uma pessoa que realmente nos fez ver que todo mundo pode ser, pode ter um comportamento desprendido. E o Carlos Fred, ele sempre transmitiu isso, apesar de poucas vezes a gente ter conversado. Lamento muito o passamento dele, péssimas da família, mas esse é o destino de todos nós. Bem, o Ceará Admilson e torcedor, o Ceará ele tem demonstrado nos últimos jogos que ainda procura uma maneira de jogar, na minha opinião. O Ceará ainda procura uma maneira de agredir o adversário com qualidade. O Ceará não consegue penetrar com facilidade nenhum sistema defensivo. A criatividade fica muito a desejar. A maneira como essa bola chega ao ataque, ela não chega com aquela consistência, com aquela qualidade que todo atacante almeja, que todo atacante quer ver em em condições de finalizar com sucesso. Infelizmente nessa reta final ainda a gente vê o treinador Sérgio Soares buscando uma formação que tenha sucesso. Você, como já citou algumas vezes, que não acredita mais, realmente isso fica muito plausível para o torcedor, de que é muito difícil reverter essa situação, até porque não depende somente de um ou dois ou três elementos, depende de onze dentro de campo. E no lado adversário também tem onze. pra você conseguir uma formação que chegue a envolver plenamente o adversário e que você convença a todos nós torcedores que estão, que estamos à beira do campo, é muito difícil. E cada adversário que vem e cada adversário que será vai enfrentar fora, cada um tem um propósito, cada um tem uma necessidade. O Bragantino agora, sexta-feira, é um adversário que quer sair da zona de rebaixamento. A gente sabe que vai esperar as opções de jogo que o Ceará tem que demonstrar em campo, mas a gente mesmo assim não tem confiado tanto nessa reta final, nessa formação que o Sérgio Soares tem demonstrado. E principalmente, principalmente nessa situação de final de temporada, você perceber que precisa dos resultados, as cobranças são muito maiores, as cobranças internas são muito maiores, a cobrança do torcedor, não tenha dúvida, sempre é mais contundente e a gente vislumbra o não sucesso do Ceará. Torce muito pra que seja o contrário, o Ceará vença todas, a gente quer ver o Ceará ganhando todas, a gente quer ver o nosso time lá em cima, mas que a gente tem consciência que é difícil, muito difícil, não tenha dúvida de isso. Tá certo, pois é, essa é a realidade é que chegamos depois de tanto tempo sem, foi uma coisa inexplicável o que aconteceu com o Ceará esse ano, inexplicável, time bem arrebentando, jogando demais, de repente, começou a jogar bola pra trás, gente jogando de lado, sem querer jogar, coisa com o mesmo plantel, mesmo jogador, né? Mas eu já tava conversando com uma alveira lá no velório do Fred, na fala dele de sete mil, você tem jogador do meio campo que pega o jogador, taca o leio e joga a bola pra trás, se ele voltar três metros pra depois voltar, é espaço que se dá pra adversário, é grupo e eu me lembro que dia desse eu coloquei no meu blog que o grupo rachou e acharam ruim, vieram pra cima e tal, mas é assim mesmo, né? Agora é complicado, porque em qualquer empresa, qualquer empresa, quando você lida com gente, é, eu fui visitar um empresário agora, sexta-feira, fui almoçar lá no restaurante dele, pra tentar fazer um comercial aqui, ele dizia, cara, eu não tenho o que fazer, eu tô peijar pra fechar meu restaurante, porque é gente, chega aqui um, aí passa dois, três dias, vê que não tem qualidade, bota pra fora, vem outro e é pior do que ele, então é complicado pra você pegar, imagina um grupo de jogadores ganhando fortunas, tá certo? Aí cada qual tem seus vaidades, tem seus pontos de vista, por que que eu vou me matar? Eu nunca esqueço do meu amigo, lá no beck, ele dizia, o banco faz de conta que me paga, eu faço de conta que trabalha, tem gente que age assim, não tem consciência nenhuma, né? Eu vejo, não, era o Vampeta que dizia isso, no Corinto, né? Flamengo. Flamengo, exatamente. Vamos lá, alta escola caçula, conquistando sua liberdade, habilitamos todas as categorias, carros novos e completos, hein? Parcelamos em dez vezes, veículos adaptados para pessoas com necessidades especiais, temos em Fortaleza, Santa Quitéria e Hidrolândia, ligue três, dois, quatro, cinco mil, três, dois, quatro, cinco mil, é o site da alta escola caçula ponto com ponto BR, é o site lá da escola, tá certo? E Limp Max Serviços, é uma empresa especializada no fornecimento de mão de obra em geral, como serviços gerais, porteiros, jardineiros, recepcionistas e muito mais, oferecendo serviços de qualidade através dos profissionais qualificados. Limp Max Serviços, Rujame Benévolo, novecentos e onze, telefone trinta, vinte e três, setenta e nove, trinta e oito. Limp Max, excelência em serviços para sua empresa. E Jc Construções, em Capuã, Jc Construções em Capuã, e atenção para as promoções, hein? Cimento só dezesseis reais no atacado, porta trabalhada montada só duzentos e noventa e nove reais, porta Paraná montada cento e quarenta e nove reais, coluna de ferro, três oitavos, apenas dez e noventa, telecolonial, trezentos e quarenta e nove reais. Fabricamos todos os tipos de vigas e colunas de ferro. Temos ainda os melhores preços em madeiras para cobertas. Ligue nove, nove nove dezenove, dezesseis, cinquenta e nove, falo com o meu amigo João, ele tem sempre um precinho especial pra você, porque é o dono e ele que negocia, tá certo? Lava jato, espuma de ouro, carros pequenos, lavagem, aspiração e polimento, promoção de trinta e cinco reais por apenas vinte e cinco reais. Fica aqui na Atribuço Cavalcante trinta e dois zero quatro, portado São Luís, falo com o meu amigo Augusto e que ouviu aqui no canal do vovô, que é trinta e cinco, faz lava, dá polimento e aspira por vinte e cinco reais, trinta e cinco por vinte e cinco, é barato demais, né? Imagino que o meu carro, é que tá grande, né? Eu pago vinte e cinco reais lá pra lavar e e a cachorrinha, cachorrinha que eu tinha lá, que era uma, uma, nada, era uma pinchezinha, que pesava meio quilo, acabou com a barra, a gente se encaixa lá, era assim mesmo, né? Esse mar de nascimento, boa noite, eu já estive lá no velório do Carlos Fred, que era meu amigo, seu amigo, amigo do César, e lá encontrei com o Romero, irmão do do Renan, né? Bati um papo, mandou um abraço pra você, pro César, que conhece muito bem lá da Oeste, né? Conhecei bastante com o Romero, aqui ele jogava mais bola que o irmão dele, o Romero jogava futsal, jogava lá no Olavo Bilac, o padre Gundim, e o Romero jogava demais, mas o prestígio que a gente tinha era o, era o bocão do, do Renan, o Renan foi doido pro, pro, pro Renan, que foi presidente de Fortaleza, né? Renan foi doido, jogava no sumo, lá foi pro sumo e o, e o, e o Romero ficou lá jogando com a gente. Ah, muito Romero, grande abraço pra ele. Lucimar Nascimento. Boa noite, Edmilson Marcel, boa noite a todos presentes, um boa noite especial pra essa torcida fiel, essa torcida que carrega o vovô nos braços. É, hoje realmente eu tô triste, né? Porque Carlos Fred, uma pessoa que nós tivemos a oportunidade de conhecer e foi um dos melhores presentes que o canal do vovô me deu, foi ter conhecido o Carlos Fred, porque a gente passou tão pouco tempo juntos, né? De mesmo ali na, na, na Express, né? Ah, foi na noventa e dois na Express. Foi na noventa e dois na Express. Então assim, ele é uma pessoa tão leve, tão educada e um profissional de grande peso. É, ele, quando ele trabalhava, quando ele fazia, né, a narração do jogo do Ceará, era assim, com um profissionalismo tão grande que ninguém acreditaria que ele, né, torcia, torcia, quer dizer, torcia, né, Fortaleza. Então assim, uma das coisas que mais me impressionou a gostar do Carlos Fred. E eu cheguei na oportunidade que eu conheci mesmo, eu disse a ele, olha, há muito tempo que eu gosto de você, mas justamente por isso, porque você trabalha tão bem e era tão bom que todo mundo fosse assim, né? Que quando fosse fazer, narrar um jogo, fazer algum comentário, né? Tivesse esse profissionalismo, né? Porque eu vou dizer, isso é uma qualidade, né, muito boa. Então assim, é, o peso pra família e força, né? Pedir a Deus que ele lá, tá torcendo aqui por todos nós. E vamos aos nossos recados. Então, Carlos de Calcaia, ele diz, olha, Edmilson Marcel, o time tá muito ruim. Então ele pede que o Robson procure ter boas contratações. E a Vânia da Vila Betânia. Edmilson, não vamos ficar chateados se o Ceará não subir. Vamos trabalhar pra ter boas contratações e uma série B com chances para subir que dois mil dezoito a gente consiga eh eh jogar na série A. É isso aí, Edmilson Marcelo. Beleza, vamos lá. Eh mais uma vez abraçar o João Enes, aniversariante do dia, né? E aqui do canal do vovô, deixa eu perguntar aqui o meu amigo, fala, eu vou só ler aqui um textinho que você nem gosta que eu lê, mas eu vou ler aqui. Oi, Cláudio, de onde? Aí depois eu lhe trago pra pra você falar um pouquinho sobre o Ceará, né? A FJ Consultoria tem a solução certa para a sua empresa, trabalhamos junto aos maiores bancos de fomento na busca de crédito e capital de giro para incrementar o seu negócio. Tudo isso com condições facilitadas, carência, longo prazo e juros que cabem no seu bolso. FJ Consultoria, barão de estudo de vinte e três sessenta sala onze zero quatro telefone trinta setenta e sete cinquenta e oito cinquenta e oito. Crédito e capital de giro para o seu negócio é com a FJ Consultoria. Você sabe que problemas na boca podem atingir o coração? Trate qualquer problema bucal na oral classic. Clínica moderna, profissionais especializados, preços populares e atendimento diferenciado. Trabalhamos com aparelhos ortodônticos, prótese estética, implante, entre outros. Clínica oral clássica, Avenida Bolivar um número setenta e quatro no conjunto São Cristóvão, telefone três dois meia nove três meia sete meia e carneiro e companhia na Gustavo Sampaio quinhentos e vinte e cinco, self-service sem peso, mais de quarenta opções, apenas treze reais, pizzas a vinte reais, a companhia refrigerante de um litro, pratos para duas pessoas na promoção a partir de vinte e cinco reais, whisky black white, dose apenas quatro e noventa e nove. Transmitimos todos os jogos do brasileirão. Carneiro e companhia entrega em domicílio pelo fone três dois dois três cinco meia sete um. Farley, boa noite, cê tá bem, não amigo? Sei que cê tá chateado, mas é isso mesmo, a vida é assim, um peia aqui ou tá colar, né? Certo? E aí, Farley, boa noite. Boa noite, Edmilson, boa noite, César, Lucimar, boa noite, Garibaldi. Edmilson, deixar aqui os meus pês, a minha a família do 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 Carlos Fred, não não cheguei a conhecer, mas ouvi bastante a narração dele e também mandar um grande abraço de aniversário pro meu amigo particular, o Joane Serqueira, morado lá do Antônio Bezerra, um grande abraço pra ele, que Deus venha iluminar ele e essa data se repita por muitos e muitos anos. Edmilson, o Ceará já tem aí algumas partidas que vem jogando bem, mas não vem concluindo. Felizmente tá sem um jogador que bata ali de fora da área, de aquela meia distância ali, o Thales fez isso sábado duas, três vezes, o Ciel quando entrou, o Wesley fez, mas foi já próximo da área, ali dentro da área, tá faltando o time do Ceará, acho tá mais de fora da área, o primeiro tempo contra o Náutico foi, foi muito bom, eu gostei, o time jogou numa intensidade muito boa, quando acabou o primeiro tempo, eu fui lá no, no grupo, no grupo do Vovô Ouro, do grupo do Vovô Prata e coloquei, expôs a minha opinião e o meu comentário que o que que eu faria no segundo tempo, eu já entraria com o Ciel, com o Felipe Menezes e o Rafa Costa, até me questionaram, Rafa Costa não tá jogando, não tá fazendo nada, não tá fazendo gol, mas o o o Náutico tava propondo o jogo pro Ceará e o Biu tava isolado, então se aquela bola ali chegasse pra ele ou pro Biu ou pro Rafa Costa, eu acho que daria pra colocar lá pra dentro. Sérgio Soares segurou o mesmo time, Felipe cansou, Lele cansou e ele segurou, segurou pra colocar o o Felipe Menezes, primeiro colocou o Ciel, Ciel entrou, depois ele colocou o Felipe Menezes, por final ele tira o Biu e coloca o Rafael Costa, quer dizer, trocou seis por meia dúzia. E eu, eu não teria feito essas mudanças, eu teria sido mais arrojado porque o o Náutico tava propondo o jogo pro Ceará, então o jogo tava muito aberto. Infelizmente, no final do jogo, o Charles fez aquela falta que que pra mim, se ele acompanhasse ali o jogador, cercasse, ganhasse ali, entregasse um ao lateral ou ou até mesmo escanteio, eu acho que não não seria tão perigoso como aquela falta que o o o o batedor do do Náutico parece que colocou com a mão na cabeça do jogador. Agora vou dizer uma coisa, às vezes a gente aqui pode culpar a treinador, se custou a fazer a às vezes o o o o recomendação que vem lá do pessoal do 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 fisiológico. Sim, 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 é só pode jogar vinte minutos. Com certeza. Com certeza, você tocou bem, eu faria isso, mas. Foi isso que eu disse aqui no comentário, quando o Adriano me chamou, eu disse, eu trocaria, colocaria o Bil, colocaria o o o o o Ciel. Foi isso que eu disse, vou mandar um abraço pro Anderson, que sabe quem é o Anderson, né? Sei sim. Tá lá em Porto de Galil. Tá lá em Porto de Galil. De férias. E acompanhando. E se eu lhe disser que algo, é uma notícia aí, eu já fiquei sabendo há três semanas atrás que você divulgou hoje, viu? Pois é. É a notícia da 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 do patrocinador Master. O patrocinador Master e do CERA. Mas eu soube, não foi por ele, foi por um diretor do CERA. E não divulguei porque ele me pediu. Ele disse, Edmilson, não divulgue isso aí. Eu até coloquei aqui, três semanas atrás. Vem uma bomba na, vou já divulgar amanhã uma bomba, né? Aí eu liguei pra ele pra confirmar, ele disse, não divulgue não, pra não ter interferência externa. Foi, vai, Garibaldi, Garibaldi tá dando movimento todo jeito, intervalo, vai. Canal do Vovô Edmilson Maciel É, quero lembrar um amigo torcedor que lá no meu blog tem a matéria sobre o novo patrocinador Master do CERA, tá certo? Vale, bota lá no no Google, bota o blog do Edmilson Maciel, coloquei lá hoje cedo, tá certo? Edmilson Maciel ponto blogspot ponto com ponto BR, daqui a pouquinho tem festa na três com Albino. Albino, peraí, Albino, uma hora dessa já quenta? Peraí, Albino, tem que calma, já faltam vinte minutos só pra ele ficar batendo ali na porta. Fárdia, 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 até calma, meu. Gosto muito do seu programa. Abraço pro meu amigo Albino. Gente, né, melhor, a melhor qualidade. Quando o Ceará pede, ele chega aqui a cabrunhal, triste. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer agora o Alisson, a primeira passada dele no Ceará, ver o que é que tem de novidade lá, né? Alisson, Alisson, tá aí, seu recado, vai. E o Ceará, depois da derrota do último sábado, derrota dolorida pra equipe do Norte, com a zero, jogando na Arena Pernambuco, já voltou às atividades hoje pela banda. A equipe chegou por volta de vinte e três horas e vinte minutos, os atletas foram pra suas residências com ordem de representação. Hoje, quinze e trinta, o que aconteceu em Carlos de Alencapinto e aí já começou aquele tradicional trabalho regenerativo. O presidente Robson de Castro viajou antes, ele viajou ainda no domingo, pela manhã de Recife, com destino a Fortaleza e hoje esteve aliás, esteve não, está em Brasília, né? Tá vindo de Brasília com sentido Fortaleza e trazendo na bagagem uma ótima notícia pro torcedor do Ceará. Com o intermédio do deputado Danilo Forte, o presidente da executiva do Alvinegro sentou com os dirigentes da Caixa Econômica Federal, aí apadrinhado pelo Danilo Forte, exatamente pra tentar trazer o patrocínio do Ceará com a Caixa Econômica Federal. Segundo Robson de Castro, já está tudo apalavrado, tudo certo. Agora, só pode bater o martelo depois que for assinado o contrato e aí o contrato não foi assinado por uma simples situação. A Caixa Econômica, ela vai sentar ainda a sua liderança pra traçar a meta pra dois mil e dezessete e aí somente no início de dois mil e dezessete deve ser assinado esse contrato ou no final de dois mil e dezesseis, mas pra começar a sua vigência em dois mil e dezessete. Valores não foram passados, até porque tem uma cláusula aí da que não pode ser passado, mas a informação dada pelo próprio Robson de Castro é que o Ceará terá conseguindo aí a o patrocínio da Caixa Econômica Federal, o maior patrocínio de todos os tempos do Alvinegro de Porangabuçu. O Ceará poderá conseguir com a Caixa Econômica o maior patrocínio que já teve da sua história, né? Então, claro, torcedor aguarda que se concretize esse patrocínio e o Ceará também, até porque o Ceará já deve começar a trabalhar a sua temporada de dois mil e dezesseis. E aí ainda pensando, perdão, dois mil e dezessete e ainda pensando em dois mil e dezessete, quanto a Copa do Nordeste. Conversamos com o Robson de Castro, eles nos passou que a CBF tá analisando essa situação do Ceará em relação à Copa do Nordeste, mas que até sexta-feira deve ter um parecer pra saber se o Ceará disputará sim ou não a Copa do Nordeste edição dois mil e dezessete. Bastante agitado os bastidores do Ceará. E dentro das quatro linhas, Ceará segue aí a sua preparação pra que possa estar pronto, né? Pro compromisso da próxima sexta-feira, vinte horas, trinta minutos, jogo válido pela trigésima segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cametá e o Talisson, os dois atletas estão fora, exatamente por situação de cartão, os atletas tomaram o terceiro cartão amarelo, na pela frente estão fora e em contrapartida retorna o Richardson. O atleta retorna ao meio campo, tudo indica que no lugar do Raul, que jogou, fez a sua estreia com o Sérgio Soares, muito bem inclusive, foi bastante elogiado pelo mandatário do Alvinegro de Porangabuçu. O João Marcos não deverá mais fazer a cirurgia, que estava certo pra fazer, continua o seu tratamento, mas já está decidido. O João Marcos está fora da temporada de dois mil e dezesseis com o Alvinegro de Porangabuçu. E aí, tem toda aquela situação, Baraca seguindo ainda em tratamento, né? Seria mais uma opção pro Sérgio Soares, tudo indica que no final do da semana, deva começar o seu processo de transição, mas acredito que também é mais um atleta fora do próximo compromisso pelo Alvinegro de Porangabuçu. E aí, o Ceará, não podendo contar com o Cametá, muito provavelmente o Buiu será a opção, quem deve ganhar uma vaga será o Maicon, enfim, deverá fazer a sua estreia com a camisa do Ceará, Maicon, que fala com os amigos do canal do vovô sobre esse jogo, que ele entende que é muito difícil. Aliás, não tem jogo fácil, não será? Será sim uma pedreira com compromisso frente ao Bragantino. Eu analiso da forma de como se fosse qualquer jogo, porque pra mim vai ser um jogo onde que eu vou mostrar meu trabalho, onde que eu vou mostrar pra ter sequência. É um jogo que eu preciso ter, que eu tenho vindo, não estou vindo jogando pelas questões de lesões e tudo mais, onde que eu posso aprimorar a parte física e eu encargo dessa forma. Agora, o atleta destaca a crescente que o Ceará vem tendo nos últimos jogos, né? Os resultados não estão aparecendo, mas o Ceará tem, está numa crescente, tem tido uma crescente e ele espera que a bola possa entrar na sexta-feira. O Ceará sai com resultado positivo. É complicado, a gente não estava nos panos, a gente saiu com a derrota lá de Recife, mas e o time jogou bem, foi competitivo, todo mundo viu, quem viu o jogo realmente tem de futebol, a gente viu que o time foi competitivo, foi bem, mas infelizmente a gente não que dá uma baqueada, a gente dá uma baqueada e tudo mais, mas a gente tem que levantar a cabeça, tem chance, tem um jogo contra o bagantino, como eu disse, e tem que pensar em ganhar dentro de casa e ver como é que vai ficar os outros resultados, ver que o que vai acontecer na tabela, vamos ganhar e ver o que vai mexer na tabela, porque tem chance e ainda tem. O atleta que chegou no Ceará praticamente quatro meses e não conseguiu estrear por conta de três lesões. Chegou na primeira semana, machucou, recuperou, treinou novamente, machucou novamente, foi pro DM, recuperou, voltou, machucou novamente a sua terceira lesão. Agora o atleta espera ter estancado essa sequência de lesões e ajudar o Ceará ainda em dois mil e dezesseis. É, como eu te disse, é só estando dentro do campo mesmo, só jogando ali, porque eu, os caras tão tendo mais cautela, tão botando pra treinar uma parte do trabalho, outras eles preferem não dar continuidade até pra não sobrecarregar, porque eu não tô vindo no mesmo ritmo, tipo, eu tava vindo no mesmo ritmo antes de ter a lesão, que teve aquela parada, teve, eu tive um momento de, 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 de me preparar e nesse momento que eu tive, me preparei e infelizmente tive a lesão, aí depois fiquei mais um tempo fora, tive outra, mas aí fiquei mais um tempo fora, tive outra e agora eles tão vindo com mais calma, como já estavam vindo, mas infelizmente aconteceu e agora é jogar, não tenho que também esperar jogar pra ver como é que tá aí e pronto. Além de fazer a sua estreia, o atleta espera ter uma sequência com a camisa do Ceará. Tudo indica que esses próximos jogos o atleta vai fazer tudo pra bocanhar nessa vaga da titularidade direita do Ceará. Sim, cara, sim, é, é, é complicado, por mais que a situação não é aquela favorável que pode estar o bicho pegando, a gente tá no mal, a gente quer jogar, a gente quer jogar, não é daquela situação que o Ceará tá vivendo agora, mas a gente não sabe o que vem pela frente, eu acredito muito, tenho fé, tenho esperança e não sei o que pode acontecer e eu vou continuar nesse ritmo meu que pode acontecer também de a gente, não sei, é difícil falar, mas pode acontecer algo inacreditável, nunca se sabe, futebol é inexplicável e a gente vai nessa batida aí. Esse Maicon Silva conversando com os amigos do canal do vovô. O Alvinegro de Parangabuçu segue toda essa semana as atividades e preparação visando o compromisso da próxima sexta-feira, vinte e uma horas trinta minutos, com cobertura total da sua A3FM. Com os detalhes do glorioso de Parangabuçu, Alisson Lima, para o canal do vovô. canal do vovô. É, sem cametar e sem talisson, né? Os dois laterais, três cartões amarelos. É, Edmilson, e a criatividade do treinador não tem sido dessas mais apuradas, não. Nesses jogos, nesses últimos jogos a gente viu, ele ele realmente, em termos de criatividade, ele não passa confiança pra gente. E sem os desses dois laterais, que por sinal o Tales até atuou bem nesse jogo lá contra o Náutico. Foi, foi. Ele vai ter o Eduardo, que atua conforme o treinador indistintamente nas duas laterais, mas cadê o outro lateral? Vai apelar pro Buiu, então, pro, praquele garoto, o da, da, o Sanches. O Sanches, né? O Sanches. É, o Sanches, na verdade, pessoal, ah, porque tem o, o Sanches de origem, não é lateral, ele é meia. Ele é meia. É complicado, porque forçaram tanto o rapaz em jogar de lateral, ele faz a, a função, mas ele é meia de origem. Eu faria o seguinte, bota o Buiu na direita, que é lateral direito, e o Eduardo joga melhor na esquerda, tá certo? Exatamente. O Eduardo não é, essas coisas. E procura a composição com os três zagueiros, mesmo o Raul sendo um zagueiro falso. É. Que o Raul era na origem zagueiro, né? Exatamente. É, eu tava comentando aqui com o Farley, que realmente, por exemplo, aquela função que o Heleno fazia do terceiro zagueiro falso. É. É perfeito aqui dali. E dá certo. E dá certo. Agora, precisa ter criatividade no meio de campo. É, o problema é esse. Você joga, eu, eu continuo, César, tem uma coisa, a coisa que mais me é volta. É ver o salário do cara e ver o que é que o, que o Felipe tá fazendo. Porque eu, eu, o cara de Edmilson tá marcando o Felipe, não é cara. A bola que o Felipe jogava dois meses atrás era de encantar, rapaz. Os tiveram, sei quantos times na primeira divisão atrás do Felipe. Não, vai ficar aqui, só sai no fim do ano. Renovou o contrato dele até o final do ano. O atleta que prende a bola muito, em demasia, ele é muito pré-judicial ao clube. É pré-judicial ao time. Hoje, no futebol, você tem que ter, tem que ter dinamismo, você tem que ser dinâmico. Você tem que, você ganha velocidade, é exatamente, é exatamente com a bola andando. O Gerson dizia, quem anda é bola. É com o passo, o Gerson dizia isso demais nos treinos do Botafogo. Ninguém acompanha a bola. Dê um passo, faz, execute um passo com qualidade que ninguém chega na bola. E a gente vê isso nos grandes clubes do mundo. Será possível que é difícil hoje se compreender isso aí? Eu eu não daria mais chance ao Felipe, não, ele já teve, até que não jogou mal não, nesse jogo, né? Ele jogou relativa, com relação aos jogos anteriores, agora criatividade quase nenhuma. É, pra você, pra você não pode se prender a bola. Ele, ele jogou muito bem em sábado, mas isso só foi o primeiro tempo. Ele cansou e jogou muito bem, mas foi muito longe daquele tempo. Não, é claro, muito bem em frente do que ele vinha, ele vinha jogando nos últimos jogos. Só que ele cansou ali e o Sérgio Soares segurou ele no segundo tempo até trinta e poucos minutos pra colocar o Felipe Menezes. Vê, às vezes é porque o Felipe não tem um tempo pra ver muito tempo. É, tem isso também. Pra ver como é que o chicanês dizia, rapaz, eu tenho mais pensão de casamento do que o INSS. Eita, mano. O Mercadoria vai já chegar pra isso. O Mercadoria tá aí todo mundo. Um grande abraço pro Jonathan, que tá no, nos acompanhando aí, o meu parceiro e a sua esposa Juliana e o seu irmão Josué, lá em Sobral. Tá ouvindo aí o nosso programa Edmilson. Aqui, tá, oi, o Edmilson falou nele, tá aqui. Boa noite, Edmilson. Ah não, esse aqui é o Evaldo, do Mercadão Shopping, o Evaldo. Grande abraço pro Evaldo. Samuel Carlos, um grande abraço pra ele. Boa noite, Edmilson. Palácio, acho que é Palácio Cunha do Carleto Pompona. Edmilson, já que o nosso vozão não está dando muitas alegrias, eu gostaria de parabenizar um time acular, que irá completar noventa e oito anos. Tenho até uma musiquinha de homenagem, é assim, parabéns pra você nessa data querida, vai ficar na terceira pelo resto da vida. Eita, mano. Gilberto Luna, boa noite. Abraçando, mandando aqui, condolências pra família do Carlos Fred. José Welton, tá mandando aqui um abraço, uma boa noite. É, chama a Lucimar agora? Pronto. Pode chamar a Lucimar, vamos lá, de volta, o que que cê tem aí? Cê conversa muito com seus amigos e amigas do, 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 três, dois, nove, cinco, nove, um, nove, um. É o Cláudio da Parquelandia, ele diz, Edmilson, qual a solução de resolver essas questões internas, que prejudica todo ano no decorrer da série B? Quem é o Laranja Podre, que pode ser retirado, eliminado lá do Ceará? Eh, e o Edmilson do Henrique Jorge, ele diz, Edmilson Maciel, o gol, eh, não foi falta de sorte, e sim, falha do Charles, nem o zagueirão do Lima Campos, cometia aquela falta. Não, mas eu, a falta é normal, no zagueiro, ali os, eu não vejo assim não, né? Eu acho que tão querendo, eu acho que falta foi de marcação lá, porque quando você entra, o técnico já diz, olha, quando for a bola parada, cruzada, nessa circunstância, você pega quem, como é que divide? Olha, você que é o mais alto, pega o mais alto de lá, você que é o mais alto, pega o mais alto do segundo, por aí vai, né? A falta que ele é contingência normal, o Charles, eu não, eu tava querendo culpar o Charles, poderia não ter feito falta, o cara tava de costa, mas o cara, quando ele chegou, já foi jogando pra cima dele. Mas olha, o torcedor aqui, todos os torcedores aqui, é, culpam o Charles. Eu tava achando, é lógico. E outra coisa, e quem é o zagueirão do Lima Campos, era você, Edmilson Maciel? Eu, eu e o Joãozinho de Olho Campos, naquela hora, agora eu só tenho um negócio, né? Eu era do tempo de, 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 do pescoço pra baixo, a canela. Olha aí, e a Anitta do Aqueiraz, ela diz, Edmilson, Ceará engana muita gente, e o gol foi responsabilidade do Charles, e ainda acredito no acesso, Deus é fiel e Deus é alguém negro. Pronto, ótimo, né? Deus, proteja-nos. Cê tá muito desacreditado, que ela tá dizendo. Beleza, Anitta, vamos lá. É, 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 vamos fazer o o amanhã do Ceará, né? Com o nosso grande repórter, Alisson Lima. Dá-lhe, garoto. Ceará! E o amanhã do Ceará, o amanhã do Ceará promete ser bastante movimentado, isso porque somente no período da tarde, os atletas, ah, dão sequência à preparação, hein, Carlos de Alenca Pito, tudo indica que o Sérgio Soares deva fazer o seu primeiro trabalho técnico tático em Purangabuçu e aí, claro, fica aquelas situações, né? O Buiu pode ser utilizado, Maicon Silva pode ser utilizado, tudo indica que seja o Maicon, inclusive o Sérgio nos passava no pós-jogo lá mesmo em Recife, que deve ser mesmo o Maicon o dono da posição, mas claro, ainda é muito cedo pra saber essa situação, terá toda essa semana de de atividades de trabalho em Carlos de Alenca Pinto pra que o técnico Sérgio Soares monte uma equipe pra surpreender a equipe do Bragantino. Amanhã também será definido preços de ingressos pro compromisso da próxima sexta-feira, é Arena Castelão, é o Ceará frente equipe do Bragantino, com os detalhes do glorioso de Purangabuçu, Alisson Lima para o canal do vovô. Canal do vovô. Não é, Marcelo? Boa noite, Maicon Silva, será que agora dá? Boa noite a todos. Eu não tava mais não. Rapaz, eu não sei se eu vou conhecer essa figura esse ano. Boa noite. Boa noite, Edmilson. Boa noite, Marley. Boa noite, Edmilson. Boa noite, Edmilson. Boa noite, a Deus é por nós. A esperança é a última que morre, Edmilson. Boa noite.